DJ Peter, 2K30, me disseram que tu tá tão avançado assim, não tô acreditando, 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 não tô acreditando. Você tá tão avançado, eu vi mina jogando a bunda, eu vi mina mostrando a bunda, encostei na 17 e fiquei na brisa boa, encostei na 17 e fiquei na brisa boa. Fumei logo, mama, na visão, não tô de cana Fumei logo, mama, na visão, não tô de cana Na visão, não tô de cana Tô de cana, na visão, não tô de cana Fala aí, morela Ela faz de tudo Vai instigar os moleque Anamarconi Ou então na 17 Bumbum solo Bumbum desce Bumbum, bum, 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 bum Bumbum, bum, 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 bum Encostei na 17 e fiquei na brisa boa Fumei logo uma macrana, a visão não tô de tanta Eu vi mina jogando a bunda Encostei na 17 e fiquei na brisa boa Encostei na 17 e fiquei na brisa boa Fumei logo uma macrana, a visão não tô de tanta Fumei logo uma macrana, a visão não tô de tanta Tô de, tô de tanta Na visão não tô de tanta Ela faz de tudo Vai instigar os moleque Anamarconi Ou então na 17 Fumei logo uma macrana, a visão não tô de tanta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL